Você já ouviu falar de Rouen? Tenho certeza que sim, mas talvez não esteja associando milagre ao santo. Você já ouviu falar da Santa Joana d'Arc, né? Então, já sabe o principal dessa cidade, pois foi lá que ela foi queimada. Então, hoje a viagem é para a cidade de Rouen, na Normandia, norte da França. Nesse vídeo, eu vou mostrar por que Rouen é uma cidade que você não pode deixar de visitar e vou contar tudo o que você tem que saber sobre ela. Como chegar, onde ficar, onde ir, o que ver, comer, fazer e curiosidades. Então, fica até o fim. Coucou, meu chuchu! Sou a professora Vanessa e você está no canal França Mon Amour, que traz a França mais pertinho de você, com os melhores roteiros, dicas de língua, cultura, séries, filmes, músicas e tudo sobre o mundo que fala francês. Então, se é a primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, e seja super bem-vindo, bem-vinda ao Clube dos Chuchu, com o público mais ilustrado desse YouTube. Oniva! Rouen é uma cidade antiga que foi fundada pelos romanos há mais de 2 mil anos. Ao longo da história, foi palco de importantes eventos, como a Guerra dos Cem Anos, a Revolução Francesa e, hoje em dia, é uma cidade vibrante e encantadora que atrai turistas de todo o mundo. Ah, chuchu! E se você gosta da França e gosta dos meus vídeos sobre cidades, já deixa o seu like para que eu possa fazer mais vídeos assim, d'acord? Como chegar? Rouen está localizado no norte da França, na região da Normandia, e é facilmente acessível de carro ou de trem a partir de Paris. Eu aluguei um Airbnb ao lado da Catedral Saint-Maclou, quis ficar em uma típica casa da Normandia, de Colombage. Aluguei o apartamento inteiro, bem pequeno, mas no coração histórico da cidade. Foi ótimo! A única coisa ruim é que estava no verão com a canicula, aquele fenômeno de calor absurdo, e fazia quase 40 graus na madrugada. Dentro da casa, devia fazer uns 70, não dava para ficar. E essas janelas tão lindas que a gente vê de fora, é só para foto mesmo, viu? Porque nem abrem direito e não existe ar-condicionado nem ventilador. Ai, mas foi um perrengue muito chique, né? Morrer de calor numa maison de Colombage na Normandia. Uma coisa também, para prestar atenção, é que uma amiga minha ficou em um bairro longe do centro, e ela ficou apavorada. Ela disse que nunca na vida teve tanto medo dos homens. Então, presta atenção. Se você é mulher, vai ficar sozinha. Procure ficar na região mais central possível. Rouen é uma excelente cidade para você ter como base, para conhecer a Normandia. Você pode ficar lá e fazer bate-voltas para Linde-Tretat, para Le Havre. Aliás, tem vídeos no canal sobre as duas cidades. Que ver e fazer em Rouen. Rouen é uma cidade rica em história, arte e arquitetura. 1. A Catedral Notre-Dame de Rouen. Ela é a mais alta da França, e até fim do século XIX, 1876, mais ou menos, era o monumento mais alto do mundo. Hoje ainda, ela é a terceira catedral mais alta do mundo. Você já tinha ouvido falar dela? É uma catedral gótica do século XII, que apresenta uma mistura de estilos arquitetônicos e uma fachada incrivelmente ornamentada. Quando estive lá, tive a sorte de presenciar todas as noites o Festival de Luz, uma das coisas mais lindas que já vi. Há esse tipo de projeção em muitos lugares. Já tinha visto lá em Strasbourg. Mas em Rouen é majestoso. Aliás, tenho três vídeos sobre a cidade de Strasbourg, uma das cidades mais lindas da França. La Tour du Gros Horloge. É um dos principais ícones da cidade e foi construída no século XIV. Suas imagens e decorações são impressionantes. Ela fica na Rua du Gros Horloge, que é uma rua de pedestres com muitas lojas de arquitetura medieval. Três, la Place du Vieux Marché. Essa é a praça onde a Jeanne d'Arc foi queimada na fogueira em 1431. Imagina que aqui, há seis séculos atrás, uma jovem que quis salvar a França foi morta, queimada, covardemente, assassinada nessa praça. É de arrepiar. Nessa praça você encontrará uma estátua dela e uma igreja moderna que foi construída em sua homenagem. Esse é o lugar exato em que a Jeanne d'Arc foi queimada. A cruz enorme que colocaram no lugar. E aqui a estátua dela. A praça do Vieux Marché também é famosa por sua culinária. Quatro, Le Musée des Beaux-Arts, o Museu de Belas Artes. Abriga uma coleção impressionista de obras de artistas como Monnet, Renoir, Cisley e obras do Delacroix, Caravaggio, David, Veronese, Rubens, Gericot, Corot, Degas, Modigliani, Duchamp. Esse é o Musée des Beaux-Arts, pertinho da estação. É lindo esse museu. Em uma das salas do impressionismo tem uma coleção interessante que é de ferros, obras em ferro, junto dos quadros. Sexta dica, cemitério monumental. Você sabe que eu adoro visitar cemitérios na França, né? Aliás, um dos melhores vídeos do canal é sobre os cemitérios de Paris. E aí, claro que eu não deixaria de visitar meu querido Flaubert e de quebra dar um oizinho para o Marcel Duchamp também. Mas foi uma loucura. Fazia 43 graus e o cemitério fica em uma colina absurdamente engreme. Quase uma hora de subida, morrendo de calor. Cheguei quase morta no cemitério. Quando a pessoa não tem juízo, a subida para chegar no cemitério onde está enterrado o Gustave Flaubert e o Marcel Duchamp. Estou subindo já faz uma meia hora. Ai, lá embaixo não dá para ver a catedral daqui. Acho que ela tinha que estar no Guinness Book, essa rua. Consegui chegar no cemitério. Tem até uma lista aqui das celebridades. Bom, de fantasma eu não tenho medo. Se tivesse, nem tinha ficado no lugar que eu fiquei porque a casa parecia muito mal assombrada. Mais difícil aqui é localizar. Cheguei na sepultura do Marcel Duchamp. E aqui tem a famosa frase dele que é sempre os outros que morrem. É sempre os outros que morrem. Foi difícil achar, hein? A sepultura do Gustave Flaubert. porque não tinha placa indicando. Então, o Marcel Duchamp é bem mais considerado aqui. Porque o Marcel tinha tinha placa. Gente, eu não acho mais a saída desse cemitério. Ai, ai, ai. Nossa. Acho que eu vou ficar enterrada aqui. E daqui a pouco esse negócio fecha. E antes de fechar acho que vem uma tempestade. Ai, ai, ai. Sete, a torre Jeanne d'Arc. Essa torre é um abrigo impressionante historiado. Meu Deus. Quando eu acabei de fazer esse percurso espetáculo eu voltei e fiz de novo. Não é um mero museu como qualquer um. É um percurso espetáculo realmente que mostra a vida da Jeanne d'Arc com recursos altamente tecnológicos. Você começa no escuro e ai os muros começam a ganhar vida impressionante. Eu estou simplesmente sem palavras depois de fazer essa visita no historial da Jeanne d'Arc. Dentro dessa construção medieval. Passando pelas etapas da condenação do processo a condenação e a reabilitação do processo a santificação e toda a mitologia que veio depois. É tudo muito impressionante. É muito mais do que um museu. É um espetáculo. Eu não sei bem explicar o que é isso mas é maravilhoso. A moça do museu achou que eu sou doida porque quando acabou a visita eu resolvi voltar e fazer de novo o percurso. São várias salas. Em cada sala tem projeções com atores nessas paredes lindas. A única desvantagem de fazer essa visita de novo é que tem que subir muita escada. Mas vale muito a pena. não sei o que é isso não sei o que é isso é que eu sou? Não sei. Mas vale muito a pena. Sua! 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 Oito, panorama Santa Catrina. A colina Santa Catrina, ela oferece o melhor panorama da cidade. Você pode vislumbrar o C, na catedral e toda a cidade. O melhor lugar para ver o pôr do sol. E foi lá que Monet pintou La Vue Generale de Rouen. Quadro que você pode ver no Museu de Beaux-Arts. Para quem gosta de parques, tem o Jardin de Plante e a Floresta de Roumar. O que comer, me chuchu? Ah, não é difícil não, viu? Rouen, como é na Normandia, tem todos aqueles pratos típicos. E algo que é bem famoso lá é o bife com molho de pimenta verde. Ondouillette, salsicha de tripas de porco. Le canard à la ruenesse. Não deixe de experimentar a tarta tatin, a famosa torta de maçã típica da Normandia. Curiosidades? Rouen foi o local de nascimento do meu amado Gustave Flaubert, o autor de Madame Bovary. O primeiro livro de literatura francesa que eu li na minha vida. Lá você pode visitar a casa dele, que virou um museu. Aliás, o Museu de História da Medicina. Muito interessante. Essa é a casa em que nasceu Gustave Flaubert, um dos maiores escritores do século XIX, que escreveu um dos livros mais fascinantes da literatura francesa, Madame Bovary. Foi o primeiro livro de literatura francesa que eu li. Eu tinha 16 anos e li em português. E aí começou a minha paixão pela língua francesa. Quer dizer, ainda não pela língua exatamente, porque eu li em português, mas pela literatura e, consequentemente, quis um dia realizar o sonho de ler Madame Bovary no original. E realizei esse sonho. E hoje realizo outro, que é que está aqui. Ai, gente, estou arrepiada. O pai do Gustave Flaubert era um médico. E aí o Gustave Flaubert nasceu no hospital, que é essa casa aqui, Hotel Dieu. Ai, olha a cama do Flaubert. Essa exposição na casa, no Hotel Dieu, fala sobre um fenômeno que acontecia muito em Rouen, que era o abandono de crianças recém-nascidas. Existia até um lugar, assim, que depositavam a criança, faziam campanhas para evitar isso. Tem um cartaz aqui, ó. Sauver votre bébé. La mort le guette. Salve o teu bébé, a morte o espreita. E aí as freiras pegavam, né, essas crianças que eram abandonadas. Bom, se pensar que hoje, pelo menos no Brasil, tem gente que ainda... Gente não, né, sei lá o que que é, que abandona as crianças em lata do lixo. Até que essas aqui, pelo menos, se preocupavam em deixar em algum lugar que sabiam que elas seriam cuidadas. E outro artista célebre, que nasceu lá, é Pierre Corneia, cuja casa também se tornou um museu, gratuito e bem perto da Place du Vieux-Marché. A biblioteca do dramaturgo Pierre Corneia. Se você quiser saber mais sobre Corneia e conhecer algumas das maiores obras do teatro francês e que viraram filmes, aqui no canal tem dois vídeos bem completos sobre o tema. Mas Ruon não é só história. Também é uma cidade moderna e animada. Os turistas podem passear pelas ruas da cidade, visitar lojas de artesanato local, tomar um café em uma das inúmeras cafeterias charmosas e até fazer um passeio de barco pelo Rio Sena. E aí, ficou com vontade de conhecer Ruon? Qual outra cidade você gostaria de conhecer ou revisitar comigo? Deixe nos comentários. Enquanto isso, deixo duas opções aqui para você conhecer duas cidades maravilhosas no sul da França. Saint-Rémy-de-Provence e Marseille. Merci beaucoup. À la prochaine.